Por lá, aí se tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês perguntam pra mim, beleza? Obrigado. Obrigado, RBP pela introdução aqui. Gostaria de agora introduzir, se é que precisa. Vamos introduzir no Oswaldo, todo mundo? O Oswaldo, que pra quem não viu ou pra quem não sabe ainda tá lançando o livro hoje, acho que foi, o Serra comprou a primeira edição, é isso? Primeiro otário. Primeiro otário. Primeiro otário. Ok? Esse papo é estranho. Primeiro otário, o Serra comprou. Tá ficando forçado. Últimos recados, então, o pessoal do Wi-Fi tá instalando agora, daqui a pouquinho vocês já devem ter uma cobertura melhor pro acesso. E no final do dia hoje, depois das palestras relâmpago, ah, isso é interessante. Pode ser, no final do dia hoje nós vamos ter uma sessão de palestras relâmpago, ok? Então, são palestras rápidas de cinco minutos, onde o pessoal escreve durante o dia pra fazer a apresentação no final da tarde. A gente faz uma sessão de uma hora, dá 12 palestras, 12h60, é isso aí? E logo na sequência, depois das palestras relâmpagas, nós temos a Assembleia Geral da Associação Pai do Brasil, pros associados, enfim. Não vou mais comer tempo, eu vou ter perdido um bocado de tempo, eu vou ter que avançar com vocês. A palestra de hoje é mais uma massagem no meu ego do que qualquer outra coisa. Eu vou falar bastante de mim, tá? E sobre como eu aprendi a programar, como eu aprendi a desenvolver software, e por aí vai. Vamos lá. Bom, a imagem tá meio ruimzinha e escura, porque a foto é bem antiga mesmo, tá? O da esquerda ali, o que não é tão escuro, sou eu. A mancha mais clara sou eu, com... Eu devia ter mais ou menos uns 11 anos de idade. Ali, a esquerda, sim, é o MSX, é um X-Patch 1.0, tá? Aquela revista na minha mão é uma revista... Chama MSX CPU, era a Playboy da nossa época, tá? Na gaveta do lado esquerdo estava cheia de revistas chamadas Microsistemas. Os mais velhos aqui conhecem ela e tal. Bom, a palestra chama como eu me tornei um empreendedor pythonista. Então, eu vou falar que empreendedor eu sempre fui, tá? Eu sempre fui um empreendedor. Desde que eu me lembre da minha infância e tal, eu já tinha empreendimentos. O primeiro empreendimento que eu tive chamava Longo Santana. Longo era o nome da mancha preta da foto anterior, né? Chamava Wagner Longo e Santana sou eu, Oswaldo Santana. Aquilo era um estatuto batido à máquina de escrever Olivetti, que era minha. Minha avó me deu de presente. Era o estatuto, era o contrato social da nossa empresa, tá? A nossa empresa, a gente abriu ela com 9... Eu tinha 9 anos de idade. Mas, antes de eu conhecer computadores, nós éramos robistas de eletrônica, porque o pai dele tinha uma assistência técnica de televisores, rádios, essas coisas. Isso era no interior do Mato Grosso do Sul, uma cidade chamada Paranaíba, que eu morava lá. E a nossa empresa vendia seguro para a bicicleta. A gente vendia seguro para a bicicleta, entendeu? Aí o cara lá falou, ah, furou o pneu da minha bicicleta, não tem dinheiro para mandar remendar. Não tem problema, a gente leva, a gente tinha uma parceria com a bicicletaria, pagava mais barato para ele remendar o pneu da bicicleta, desentortar aro, desentortar a raiação, essas coisas todas que a gente fazia. O cara pagava e dava o nosso lucrinho lá. A gente conseguia comprar fio, metro de fio, que era muito caro comprar fio para a gente fazer as experiências com eletrônica e tudo mais. E o nosso plano era construir elevadores. Você vê que era uma empresa focada. Era uma empresa que tinha foco no modelo de negócio. Vende seguro de bicicleta para construir elevadores. Depois do meu segundo negócio, era uma empresa chamada Smart Tech. Era algo que não deu certo, né? É, não deu, não deu certo. Mas eu continuei amigo dele por muito tempo, desse meu sócio, e foi graças a ele que eu conheci os computadores. Ele ganhou um computador, um expert da Gradiente, e quando a gente executou lá um primeiro programinha em basic copiado de um livro, e executou e apareceu uma análise espacial num sprite quadriculado, pulando na televisão, nossa, colorida, eu falei assim, é isso que eu quero para a minha vida. Essa daqui foi a minha segunda empresa. Ela se chamava Smart Tech, nome genial também. Foi um estúdio de marketing, uma empresa de marketing que escolheu esse nome, eu. Basicamente era o seguinte, eu comprei o livro Clipper 5 do Ramalho, do outro Ramalho, não o Ramalho da Python Brasil, é do outro Ramalho, e ele vinha com um software de contas a receber para você desenvolver. Eu desenvolvi, fiz algumas melhorias e tal, aí eu gravava disquetes com este software compilado, funcionando, imprimia um negócio numa impressora laser de um ricaço da cidade lá, um folheto, um manual de instruções, ia numa empresa de xerox, tirava várias xerox daquilo, empacotava num saquinho plástico, lacrava com meu ferro de soldar, fazia assim com o ferro de soldar no plástico, para lacrar o plástico, e punha nas bancas para vender. Eu levava de banca em banca na cidade, no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, eu já morava em São José do Rio Preto, para vender nas bancas. Eu fiz 400 disquetes, vendeu 400 e eu ainda consegui ir recebendo e-mails, pedindo mais, pedindo mais, pedindo mais, aí eu parei porque estava dando muito trabalho e pouco lucro, mas estava dando um lucro e tal, eu vendi 400. Agora você imagina uma cidade do interior de São Paulo, em 1991, em 1990, quantas empresas tinham computadores e iam na banca comprar software. Então, eu fazia isso daí. Ele vendeu 300 cópias que eu coloquei ali, mas eu estava vendo lá, foram 400. Comprar disquete também era um investimento muito alto, comprar caixas de disquete verbatim. Aí eu tinha que comprar disquete bom, não podia comprar disquete vagabundo, porque ficava na banca, o cara põe exposto no sol, assim, na banca de revista. Aí o cara chegava e comprava disquete torto. Bom, depois disso eu montei uma BBS. Eu até estava contando a história hoje de manhã para o pessoal que veio do Rio Grande do Sul. Começou uma BBS com modem Zoltrix, de R$14,400. Depois eu ganhei bastante dinheiro e consegui comprar um modem US Robotics externo, de R$28,800, com firmware upgradable para R$33,600. Então, era a BBS em termos de tal. Aí o meu concorrente também, o meu concorrente tinha um pouco mais de dinheiro, ele tinha dois US Robotics. E aí eu comecei a ficar bravo. Falei assim, pô, eu tenho que fazer esse Zoltrix render. Ele usava o Windows 3.11 e eu usava o Windows 3.11. E não estava legal. A gente estava empatado em performance. Aí eu fui lá e troquei meu Windows 3.11 para o S2. Aí eu matei ele. A minha BBS era só quatro vezes mais rápida, mais eficiente, mais completa, mais tudo do que a dele. Porque o S2 é um sistema operacional com multitarefa preemptiva, não era colaborativa, era um sistema operacional melhor do que o Windows 3.11. Tinha 150 clientes, uma linha telefônica de manhã e duas linhas de telefônicas durante a noite. Adivinha que telefônica era esse? Era o telefone de casa. Tinha 150 clientes com essas duas linhas telefônicas. Aí eu cheguei para a minha mãe, que era uma empresária que já tinha bastante dinheiro, estava bem de vida, tinha uma empresa grande, e eu falei assim, mãe, tem um negócio que está aparecendo por aí que chama internet. Eu preciso de 35 mil reais de investimento da senhora para eu alugar linhas telefônicas e montar um provedor de internet. Ela falou, você é louco, menino, você só tem 14 anos, você está estudando ainda. Como que eu vou te dar um dinheiro desse tamanho para você montar a sua empresa? Fosse isso, eu teria um provedor de internet, seria o primeiro provedor de internet da cidade onde a gente morava. Mas não deu certo. Essa daqui era a máquina da BBS, era um 386SX. Ali no meio tem um monte de livro poser, eu li todos, mas era para fazer pose da foto. Eles não ficavam ali. Tem um livro de Assemble 386, onde ser, e outras coisas ali. Isso aqui no canto, são caixas de disquete 5,4 polegada. Essa é a primeira versão da BBS. Depois eu comprei um drive de CD, gastei um horror. Eu troquei por uma minha espingardinha de pressão, de chumbinho. Num kit multimídia. É sério isso, gente? Depois disso, eu tive outras empresas, outros empreendimentos. Eu fundei junto com meus amigos que estão aqui na frente, uma empresa de consultoria, que se chama Haxent, Haxent Consultoria. Estou fazendo jabá para eles, vocês vão pagar depois a propaganda. Montamos em seis, e hoje restaram só dois. Éramos seis sócios no começo. Agora tem só os dois. Eu saí da sociedade depois de um tempo. Fui ser sócio do meu tio, num provedor de internet no interior de Minas, e no interior de São Paulo. Lá, nesse provedor do interior de São Paulo, nasceu um sitezinho que chamava assim, hantac.com.br barra Python Brasil. E era um moin. Foi lá que nasceu o site Python Brasil, nesse provedor de internet aí que eu trabalhava. Depois disso daí, a gente comprou domínio, eu comprei domínio próprio, coloquei num servidorzinho melhor, e tudo mais, e aí, hoje, quem administra é o Rudat, com a associação Python Brasil. Foi quando eu cansei de ficar quebrado, sem dinheiro, de viver ferrado, sem grana, a mulher falando assim, e agora, como que eu faço compra no mercado esse mês e tal? Esse negócio de empresário dá um monte de satisfação, mas dinheiro nenhum, cara. Vou falar pra vocês. No começo, foi complicado. E voltei pro mercado de trabalho como peão. Voltei a ser programador. Mas e o Python? Esse evento de Python não é um evento com a história da vida do Oswaldo. Tudo começou quando eu comecei a programar. Aulas, computadores e SODs. Sozinho, eu aprendi a programar em MSX Basic, com um livro e um livro que vinha com o computador que você comprava. Os computadores, antigamente, vinham com livros de programação. Hoje, eles vêm com um folder e propaganda de sites pornô. Mudou um pouquinho de lá pra cá. Aí, meu pai falou assim, não, eu não gastei o dinheiro de um carro pra comprar esse teu computador pra você ficar jogando nele. Não, você vai ter que aprender a usar esse negócio direito. E me matriculou numa escola de computação do bairro onde eu morava, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. E, por sorte, os caras só tinham uma metodologia do Seymour Papel de ensino de programação pra crianças. Por sorte, no bairro, a única escola de computação que tinha no bairro era uma escola com essas características. Eles não ensinavam a usar DOS, WordStar, essas coisas. Não, eles ensinavam a programar. E aí, eu aprendi a programar numa linguagem chamada Logo. A implementação era M-Logo. Ela é em português, tem uma tartaruguinha na tela, você dá os comandos, a tartaruguinha obedece os comandos e, assim, a gente aprendia a programar. Essa é a primeira fase do curso. A segunda parte do curso era Apple Basic. E o Apple Basic é diferente do MSX Basic que eu tinha aprendido. Então, eu fazia os programas na escola, no TK3000 ou no Exato Pro, num clone de Apple II. Ia pra casa e refazia o programa em MSX Basic. Tudo de novo. Não tinha compilador na época pra fazer conversão de um pro outro. Tá? E depois eu aprendi assembly de Z80 porque eu tinha MSX e os manuais em casa. Esse aqui era o livro, esse foi o livro que eu usei pra aprender a programar. Esse livro tá comigo até hoje. Essa foto eu tirei lá em casa. Tá? Esse é o meu Expert. Ele era assim mesmo. Tinha um drive de cassete. A gente gravava os programas em fita cassete. O meu sonho de consumo era ter um drive 5.4. Até hoje, depois de velho, eu não consegui comprar. Eu tenho o MSX até hoje, ele funciona em casa e tudo e tal. Até hoje, eu não consegui comprar um drive 5.4 funcionando pra ele. Eu já tenho 15 carcaças de drive, mas nenhuma funciona. Mas eu vou conseguir fazer isso. Ele tem um ali, depois, se não for muito caro, a gente negocia. Tá? Esse aqui era o Spectrum ED do meu amigo Wagner Longo. É um clone nacional do Apple II. A gente também programava no computador dele. Eu aprendi um pouquinho de Assembly 6502, mas ele que era o fera e tal. Eu só sabia algumas instruções. Esse era o TK3000 que eu usava na escola e o Exato Pro. Tinha dois modelos das máquinas na escola. A Exato Pro é fabricada por uma empresa chamada CCE. Vocês imaginam um computador fabricado por uma empresa chamada CCE. O nível de qualidade que tinha o negócio. Você estava usando lá na escola assim, apertava o Enter, na hora que você soltava o dedo assim, o Enter falava e pulava pra trás. Bom, dica número um pra quem está começando a programar. Descubra o melhor modo de aprender a programar. Qual é o jeito que você aprende mais fácil? É lendo? É fazendo curso? Frequentando aula? Mas descubra isso daí. Porque isso é o mais importante pra aprender a programar. O meu modo é lendo. Eu gosto de ler, eu gosto de livro, eu pego livros de tecnologias, manual, documentação e tal e começo a ler. Óbvio que depois tem que praticar porque só ler também não basta pra nada. Mas o jeito preferido, o modo preferido de aprender alguma coisa meu é lendo. Isso varia de pessoa pra pessoa. Alguns assuntos exigem prática e eu não suporto sala de aula. Eu sempre fui, apesar de ter todo o perfil nerd de ficar em casa fazendo joguinho pra jogar no final de semana, eu era o que sentava no fundão da sala de aula porque eu odeio sala de aula. Eu odeio professores. Eu odeio. E eu sou instrutor. Eu espero que as pessoas tenham o mesmo ódio que eu tinha de professor e de mim. E eu gosto de livros. Dedicação, esforço e recompensa. Não parei só por aí. Depois meu pai me matriculou a pedido meu. Não sei se vocês lembram, vocês iam na escola, aí entrava um representante de uma escola de computação sorteando bolsas. Bolsas que te davam o preço normal do curso pra você pagar. Se você não fosse com a bolsa, você pagava o dobro e aí você tinha uma bolsa de estudos e tal. Então, aí eu caí em várias pegadinhas dessa daí. Eu fiz vários desses cursos. Microcamp, Microline, Microcenter, Microisso, Microlins, Microcoisa, Micro Tudo. Aprendi lá DBZ2, DBZ3, mas sozinho eu aprendi Clipper, Summer87, mas eu nego se alguém perguntar, você programa em Clipper? Não, nunca programei, cara, não sei nem o que você está falando. Pascal e C. C eu aprendi por causa da BBS, porque só dava pra fazer plugins pro sistema da BBS em C. E, eu tive um artigo publicado numa revista chamada Microsistemas, em Clipper, depois disso. é em parceria, sempre em parceria, o meu livro é em parceria com o Tiago, meus artigos sem parceria com os outros, porque eu não gosto de receber a fama sozinho. Porque eu não dou conta de fazer sozinho. Eu sou um cara com muita iniciativa, mas pouca acabativa ou finalizativa, entendeu? Então, eu preciso de alguém do lado pra falar assim, vamos? Tá? Aí, pra variar, escreveram meu nome errado com W aqui, mas lá escreveram certo. pra provar que é o mesmo Oswaldo. Tá? Dica número dois. Eu não sei inglês. Eu sei bem pouquinho, só o suficiente pra ler, conversar um pouquinho, falar um bom dia, boa tarde, pra não passar fome num país estrangeiro. Tá? E foi a única coisa na minha vida toda que me incomodou, me atrapalhou no meu desenvolvimento profissional e pessoal. A gente não tem que falar só acertos, a gente tem que falar erros também. Foi um dos maiores equívocos da minha vida foi não ter aprendido inglês direito, corretamente. Pra um programador, a primeira linguagem de programação que ele tem que aprender é inglês. Depois ele aprende as outras. Isso eu tô parafraseando um amigo nosso que chama Luciano Ramalho. Tá? Não adianta participar de projetos de software livre, se você não conseguir, não tiver inglês pra se comunicar com as pessoas que trabalham com software livre, open source, projetos, desenvolvedores estrangeiros, literatura estrangeira, tal, você não vai conseguir ser um bom programador. Tá? Eu não sou formado também, eu não tenho diploma, não tenho diploma de faculdade. Isso nunca me fez falta. Nunca. Nunca perdi um emprego ou uma oportunidade por não ter diploma. Inglês fez falta. Tá? Vai além. Se a escola tá te ensinando X porque o mercado pede X, corra atrás de aprender X e Y. Sempre um pouquinho a mais. sempre esteja à frente. Porque o que o mercado pede hoje, ele só pede hoje. Amanhã ele pede outra coisa. E se você não vai atrás de aprender a aprender e aprender coisas novas além daquilo que te pedem, você não vai ser um bom programador. Se você sabe uma coisa, aprenda uma segunda. Se você sabe duas, aprenda uma terceira. Nunca pare de aprender. Uma das coisas chatas de ter aprendido Python, que eu considero, é que eu gostava, eu sempre gostei muito de aprender linguagem e programação. das mais diversas possíveis. Depois que eu aprendi Python, essa vontade, esse desejo diminuiu drasticamente. Eu continuo aprendendo algumas coisinhas, arriscando um rubzinho num dojo de vez em quando, um small talk para trabalhar e tudo mais, mas diminuiu a vontade que eu tinha de aprender novas linguagens de programação. Antes de aprender Python, eu sabia 12 e hoje eu sei 15. Entendeu? Eu sabia 12 linguagens de programação antes de Python e hoje eu sei 15. Então, eu devo ter aprendido só umas três novas a mais. E, ainda assim, não aprendi com a profundidade adequada essas três novas aí. Não deixe os outros traçarem o seu caminho. É meio frase de autoajuda, não é um livro de autoajuda, essa palestra aqui. Não siga a tendência cegamente. Crias. Sempre desafie as pessoas. Sempre fale que as aplicações vão rodar na web. Não faça declarações radicais. Quem precisa de banco de dados? Sempre faça declarações radicais e persiga esses objetivos radicais. Porque aí você traça os seus caminhos, não fica seguindo o caminho traçado pelos outros. Ah, o XML é o futuro. A IBM disse isso, o Java disse isso, e tal, e aí? Cadê? Que futuro? Tem uma onda agora do NoSQL. NoSQL não é a salvação do mundo, mas era uma tendência que eu já perseguia antes de ser moda. Eu já falava para as pessoas, para os amigos que bancos de dados não relacionais eram o caminho. Ainda não são perfeitos, ainda tem um monte de problemas, tem um monte de deficiências e tudo mais. Mas eles estão buscando o caminho e estão apresentando alternativas ao modelo de bancos de dados relacionais. Coisas desse tipo, entendeu? Não acredite naquilo que o teu professor da faculdade disse cegamente. Sempre questione. Não na aula, porque ele vai te dar nota baixa. Questione por você mesmo, dentro da sua cabeça, questione. Tá? Bom, antes de aprender a programar em Python, eu precisava aprender a programar com o paradigma da programação orientada a objetos. Tá? O que eu achava que sabia? Quando eu falava sobre o programação orientada a objetos, eu falava que classe era um struct com função dentro. Era isso que eu tinha na minha cabeça. Quando eu aprendi orientação, classe, conceito de classe, objetos em Pascal, em Turbo Pascal, era isso que eu tinha na minha cabeça. Orientação a objetos é uma bobagem, nada mais do que um monte de structs, de dados, com funções agrupadas dentro da mesma struct. Era isso que eu tinha. E assim eu continuei. Fui embora com esse negócio. É, não vou usar programação orientada a objetos, não. Esse negócio não serve. Tá, Osvaldo? Mas e o Python? Entrei para trabalhar em uma empresa chamada Conectiva. Vim sair do interior de São Paulo, ganhando um salário três vezes mais alto do que eu iria para ganhar aqui. Lá eu morava com a minha mãe, minha mãe pagava tudo, fazia almoço, fazia janta, não tinha despesa nenhuma e ganhava três vezes mais do que eu ganhei quando eu vim aqui para a Conectiva. Mas eu trabalhei na Conectiva, vocês não têm ideia do que isso significa. O que isso significa? Tem muitos colegas de Conectiva aqui na plateia, eu garanto, todos eles têm orgulho de ter trabalhado nessa empresa. Teve problemas, teve brincadeiras, teve coisas erradas, teve um monte de coisa e tal, mas todo mundo agradece ter trabalhado lá. é como se, na época, era como se um jogador de futebol do Corinthians fosse jogar no Barcelona, entendeu? É jogar no melhor time do mundo. E é do mundo, não era só do Brasil. Então, tinha gente fera demais aqui. Você ficava parado escutando as pessoas conversando na sala lá da distro, você estava aprendendo. Era esse nível o negócio lá. até escutar o Andrés reclamando do ar-condicionado se aprendia. Eu aprendi instalações de papelão com ar-condicionado para poder direcionar o vento frio do ar-condicionado para onde eu quiser. Aí, uma vez, passaram uma demanda para mim para fazer um sisteminha no Conectiva Linux para integrar os menus, porque na época tinha KDE, Gnome e Window Maker. cada um tinha um sistema de menu de aplicações diferente um do outro. E falaram Oswaldo, você vai ser o responsável por desenvolver o cara que vai integrar esses caras todos. A gente vai instalar o pacote, o pacote vai colocar um arquivinho no lugar e você vai gerar os menus para esses caras todos. Aí, comecei lá. Vi, menu.c, int, main, não sei o que. E aí, eu vi que eu tinha que manipular string o tempo todo, arquivo o tempo todo, não sei o que. Eu estava me ferrando. Estava dando tudo errado. Estava dando um trabalhão e tal. E aí, o Cavacim, o nosso chefe lá, um dos sócios da Conectiva, falou assim, Oswaldo, por que você não experimenta fazer isso nessa linguagem? E me mostrou um documento que ele traduziu, um tutorial de Python. Ao que eu me recordo, é o primeiro tutorialzinho, a primeira tradução de um documento que fala sobre Python que tem na internet brasileira, para português, foi feito pelo Cavacim. E aí, eu comecei a fazer em Python e tal. O projeto não terminou, não finalizou, não funcionou, mudaram mil vezes o escopo e tal e acabou não saindo. Mas eu aprendi a linguagem e isso foi bacana. Isso foi no ano 2000. Eu era feliz até que um dia a Conectiva demitiu um monte de gente. Eu não fui demitido, eu pedi demissão porque eu já tinha um emprego em outro lugar. Eu fui trabalhar em uma empresa aqui que se chama GVT. para quem não é daqui é uma empresa de telefonia, para quem é daqui todo mundo conhece o GVT. E eu era feliz programando em Python, na Conectiva, até que eu fui trabalhar na GVT programando em Java. e era horroroso você fazer um downgrade de linguagem. Não era legal. Foi um sofrimento, foi difícil, foi complicado, tal. E aí eu me perguntava por que? Por que eu tenho que trabalhar nessa linguagem? Por que as pessoas não conheciam outras alternativas melhores? Entendeu? E aí eu resolvi procurar na internet por Python. E encontrei uma lista de discussão que se chamava Python.br. Nessa primeira lista já estava o Senra e já tinha mais algum pessoal das antigas que deve estar por aí no auditório. Estava lá e eu entrei e a gente começou a conversar, o nível da lista era bom e tal e o moderador da lista desapareceu. Até hoje ninguém achou ele, o moderador da lista. Ninguém mais acha o moderador da lista. A lista começou a ter muito spam. Spam, 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 parece que é tipo Montepay que eu estou falando isso, né? Spam, spam. E aí a gente precisava, não tinha senha de moderador, não tinha moderador no canal. Aperta o síntese que o piloto sumiu. Total. Aí eu falei assim, bom, pessoal, eu vou fazer um movimento, uma manobra radical aqui. Espero que vocês se acomodem bem, se segurem. Eu criei uma nova lista, eu criei a lista Python traço Brasil, na área Python BR, era Python Brasil, e migrei. Fiz um scriptzinho que listava os e-mails de todo mundo que tinha mandado e-mail na lista anterior e cadastrei sem autorização, olha só que perigo isso, sem autorização das pessoas eu cadastrei elas na nova lista. toda vez que alguém manda, fiquei ensinando a Python BR antiga recebendo spam por anos. E todo mundo que mandava um e-mail para aquela lista falava assim, olha pessoal, essa lista está desativada, mandem para outra. Eu fiquei fazendo isso manualmente, um por um. As pessoas que foram migradas sem autorização, nenhuma reclamou, o que foi fantástico. e a gente criou a lista de discussão Python Brasil. Eu fui moderador da lista Python Brasil por bastante tempo, tenho até a fama de que eu moderava ela munido de uma havaiana de pau. Disseram que eu era um moderador muito severo. Hoje quem modera a lista é o Pedro Werneck, o Andrus Medina, e deve ter mais o Arthur, alguma coisa assim. Deve ter uns 3, 4 moderadores na lista. Eu iniciei a lista, tinha 250, inscritos, quando eu deixei a lista tinha 3.500 inscritos, cresceu 10 vezes, sempre linear, a gente nunca teve aqueles picos de assinatura, de inscrições. E agora está com um pouco menos do que isso, a comunidade começou a programar em Rub, eu acho, alguma coisa assim, aí diminuiu um pouco o volume de inscritos, a quantidade de inscritos. E assim nasceu a Python Brasil. Enquanto isso, eu fui trocando de emprego. O pessoal que me conhece, os amigos pessoais, falam assim, o Oswaldo é o trocador de emprego profissional, ele troca de emprego mais do que troca de roupa. Eu fui trocando de emprego, fui aprendendo programação orientada a objetos, aprendi Xtreme Programming, trabalhei em uma empresa que usava o Xtreme Programming, aprendi Test Driven Development, aprendi Small Talk, eu fui um dos poucos caras no Brasil que ganhou salário para programar Small Talk, em uma empresa aqui em Curitiba, que se chama Objetos Solutions, e fui aprendendo, 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 sempre além daquilo que pediam para mim. A minha esposa fala que eu compro basicamente um carro zero em livros todo ano, de tanto que eu gasto com esse tipo de coisa. E como o jeito que eu gosto de ler, de aprender é lendo, eu selecionei aqui alguns livros que foram divisores no meu aprendizado de programação orientada a objetos e tudo mais. Esse livro aqui é um livro relativamente antigo, era da época que o ML era moda. O livro que estampasse o ML na capa vendia o triplo. Até mulher que fosse procurar livro de receita da Ana Maria Braga ia lá e comprava só porque tinha um ML escrito na capa. Com esse livro aqui do Miller e Page Jones, ele foi traduzido para o português mas a Macron que traduziu ele descontinuou ele. Então só encontra ele em inglês. Eu aprendi o que é uma relação é um, uma relação tem um, herança, composição, o que é acoplamento, o que é menor acoplamento é melhor, o que é coesão, o que é maior é melhor. Com esse livro que eu aprendi esse tipo de coisa. Foi com esse livro que eu falei assim ah, então esse negócio de objeto não é um struct com funções dentro. Ele é um pouco mais do que isso daí. Depois disso, eu tive acesso a esse livro. Esse livro eu tenho uma relação de amor e ódio com ele. Eu gosto dele e odeio ele. Eu gosto dele e não gosto dele. mas ele é obrigatório. Gostando, não gostando, concordando, discordando. O hype do design patterns que foi muito divulgado, os programadores de aula falavam assim, não, mas eu sei design patterns. Então tá, me escreve aí um strategy. Aí o cara não conseguia. ou dava nome de strategy dos patterns nas classes que fazia e não tinha nada a ver. A classe não implementava aquele pattern. Um monte de gente fazendo classe factory, de factory, de factory, de factory, de factory. O cara não fabricava nunca. Ele só fabricava fábricas. Mas esse livro tem a primeira metade dele ele é texto. É um livro texto. A segunda metade dele é um catálogo de patterns. A primeira metade dele é legal de ler. E lá eu li uma frase que fala assim, programem para interfaces, não para tipos. Bem num momento em que existia um debate muito grande entre tipagem dinâmica, tipagem estática, aquela negócio. É, mas Python é linguagem de script. Não tem tipagem estática e não sei o quê. Eu li isso daí e apresentei para o pessoal de Java e o pessoal falou assim, nossa, se esse livro está dizendo o que é isso daqui, então é, né? Bom, aí tem os patterns, a segunda parte do livro tem os patterns lá. Muitos patterns que eu li ali eu falei assim, ah, então o que eu fazia estava certo porque eu já fazia o negócio intuitivamente e aí você lê o livro e fala assim, ah, mas eu já fazia isso. Não sabia que tinha um nome, né? Eles deram um nome para algumas coisas que a gente já fazia. Esse foi legal, mas eu não recomendo gastar dinheiro para comprar ele, não. O conteúdo dele tem na internet, a parte interessante dele tem na internet. São dois artigos. Um que ele fala sobre a lei de Demetrius, que é de como para você diminuir acoplamento no software, tá? regrinhas básicas, como se fossem leis, são umas quatro, cinco leis ali, você, seguindo elas, você diminui o acoplamento do seu software, tá? E um artigo que fala sobre impedance mismatch, que é para modelo objeto, modelo relacional, para ORMs, para quem vai desenhar ORM e tal, entender as diferenças que tem do modelo da orientação objeto para o modelo relacional dos bancos de dados relacionais, são dois artigos bem legais de ler e tal, e bem esclarecedores que estão nesse livro. Esse aqui eu li, eu peguei emprestado, não devolvi, fui demitido, saí da empresa, anos depois eu encontrei com o dono da empresa no evento e devolvi para ele, está devolvido. Eu peguei essa edição mesmo em inglês, eu li em inglês, aí eu tenho um em português em casa, mas em português em casa é só para emprestar para os amigos lerem. Fala sobre test-driven development, que é uma coisa legal, nem tudo que está aí dentro é muito legal ou eu acho vantajoso, não, mas tem três coisas que eu acho legal, achei legal nesse livro, que é o test-driven development, per-programming, eu gosto mais de per-programming do que TDD. Isso mostra pelos meus artigos, pelo livro, com autoria, artigo em coautoria, por isso que eu gosto de per-programming, porque tem alguém para trabalhar junto comigo, entendeu? Eu sou um programador de time, de duplas, não de sozinho. E o princípio do desenvolvimento ágil, eu vou meio que passar rápido aqui que o tempo está acabando. Livro sobre refatoração, tem uma parte que fala sobre maus cheiros de código, que é escrito pelo Kent Beck, é um capítulo de dentro do livro, é a parte mais legal. Os refatoros são meio chatos de ler, mas esse capítulo do mal cheiro de código é legal. Esse aqui eu ganhei do Luciano Ramalho, eu ganhei, não sabia se era um livro bom, ruim, então comecei a ler, não parei mais, terminei de ler o livro. Ele cola vários conceitos, práticas, ideias do mundo da programação e é um livro objetivo, prático, direto ao ponto. Ele é desse tamanzinho assim, não é um livro grosso, que nem o Code Complete. Code Complete também é bom, completo, mas ele não é direto ao ponto, ele é uma talagada desse tamanho assim. O programador foi quatro anos para ler o livro todo. Esse aqui é um resumo, vamos dizer assim, do outro. Mas eu nasci para empreender, então deixei tudo isso para trás, esse negócio de trabalhar, receber salário, esse negócio é muito chato, gente, vocês não têm ideia. Eu estava trabalhando em Recife, no Instituto Nocte de Tecnologia, ali é uma foto da janela do meu apartamento, aqui é eu e minha esposa pulando num pula-pula num evento da empresa que era num resort em Porto de Galinhas, tudo pago, inclusive bebida alcoólica, tomei de cerveja até, eu saí de lá da cor da latinha da Brahma. Foi o melhor emprego do mundo, o Instituto Nokia, sabe? A Conectiva foi legal, mas o Instituto Nokia tinha tudo o que tinha na Conectiva, eu era mais experiente, tive muito mais capacidade de aproveitar os benefícios daquele lugar para trabalhar. e como é o Instituto da Nokia, a gente tinha os melhores computadores, os melhores equipamentos, os melhores hardware e tal, a única coisa melhor que a gente não tinha era celular, porque o da Apple é melhor. O meu trabalho lá foi junto com o Rudá Moura, que não chegou ainda, vai chegar amanhã, eu acho. A gente exportou o Python para rodar nos internet tablets, aquele ali é um 770, depois funcionou no N800, e hoje quem compra um N900, deve ter umas três pessoas no Brasil que compraram, um está aqui. O Python que está lá dentro é o Python que a gente colocou, que a gente portou. É o mesmo, ele foi suportado e adotado pela Nokia. Ali era o nosso escritório, na praia, e aqui é o nosso escritório no lugar fechado. Cada uma dessas mesas aqui, aquele cabo branco ali em cima, esse cabo branco aqui, ele ligava num plugue em cima que tinha rede, telefone e energia elétrica. E as mesas tinham rodinhas embaixo. Então, ah, eu quero fazer parte da equipe tal. Você pegava, arrastava a sua mesa para o seu computador, desplugava, arrastava, tal, chegava no lugar novo e plugava de novo para onde você estava com a sua estação de trabalho no lugar tal. O Santagada foi lá ver, né? Sabe que eu não estou mentindo sozinho aqui. Bom, aí eu larguei tudo isso para voltar para Curitiba, passar frio e montar a minha empresa a Trivius. Sobre Python e empreendedorismo. A comunidade Python ainda empreende pouco. A gente tem aqui algumas exceções, tem exceções para comprovar a regra, tem o Dell, que é empreendedor de longa data, ele empreende há mais tempo com Python do que eu, tem o Henrique Bastos ali, que eu sei também que empreende e tal. Deve ter mais alguém aí na plateia perdido que eu não estou conseguindo enxergar. Lá no fundo, eu estou levantando a mão e assim vai, tá? Se inspirem na comunidade do Ruby. O livro Cultura do mundo Ruby e Ruby on Rails é um livro de empreendedorismo. É o Getting Real. O livro que define a cultura dos desenvolvedores Ruby e Ruby on Rails é um livro que fala sobre empreendedorismo. Entendeu? O Pythonista ainda quer um bom emprego. Essa é a verdade. Eu estou provocando aqui, tá? Eu estou exagerando para provocar, justamente para gerar o debate. Os livros da 37 Signals, criadores do Ruby on Rails, falam sobre empreendedorismo. O que que fez eu largar o meu emprego bom lá, tal, e vir aqui para Curitiba empreender, montar uma empresa e me ferrar? Foi esse livro aí, despertou o espírito empreendedor que estava dormindo, tá? Se você fizer algo legal, as pessoas vão querer usar. Mesmo que já exista. Já existia um monte de search engine, mas se você fizer o search engine legal, as pessoas vão usar. Tá? Esse daqui é o livro da 37 Signals. Mostrou que é possível hoje levar a sua ideia adiante, mesmo com pouco ou nenhum dinheiro. Você está fazendo faculdade aqui, tal, reserva umas duas horinhas toda noite, tal, e vai desenvolvendo uma ideia que você tem. No final da faculdade, você vai ter um projetinho lá que pode até dar certo, te render algum dinheiro. No mínimo, no mínimo, se der tudo errado, você aprendeu bastante. Parece ser um ótimo negócio. Tá? E é barato empreender na nossa área hoje. Hosting é barato, domínio é barato, hospedagem é barato, você consegue até gratuito em faculdade, parceria, com coisas do tipo, linguagem de programação gratuita, IDF, ferramenta de desenvolvimento gratuita, tem tudo, cara. Não tem desculpa de falta de dinheiro. Esse é o outro livro da 37 Signals, esse é mais business do que o anterior. O anterior até fala um pouquinho de rubbing. E aí, o cara que fez eu comprar a passagem de volta para Curitiba. Eu li em português, eu comprei na livraria sem saber, sem conhecer, nada, tal, comprei em português. Aí eu emprestei para o meu cunhado, cunhado, vocês sabem, não devolve livro. E aí eu comprei essa edição em inglês, quando eu fui para São Paulo. e depois eu fui assistir uma palestra dele e ele me autografou o livro. Já termino, já vou pedir um extended time aqui. O Gai Kawasaki foi o cara responsável por convencer as pessoas a desenvolverem software para o Macintosh. Ele era vendedor de joias e relógios, e ele gostava muito de Macintosh, era muito apaixonado por Macintosh, e ele mandou o currículo dele para a Apple e o Steve Jobs contratou ele. Hoje o Steve Jobs direto contratou ele. Hoje ele é investidor de risco, e ele fala que perdeu 2 bilhões de dólares quando ele recusou ser presidente da Yahoo, quando o Yahoo começou. Ele fala que foi os 2 bilhões de dólares mais mal perdidos dele. Então empreendam também, é fácil, não precisa abandonar emprego nem estudo, pode fazer isso enquanto está trabalhando ou enquanto está estudando. Veja só se a sua empresa onde você trabalha não tem um contrato lá que diz que tudo que você fizer é dela. Vejam só essa questãozinha aí antes de tudo. Faça um pouquinho por dia, todo dia as ferramentas estão aí gratuitamente, tem dinheiro sobrando, gente, tem dinheiro sobrando. É muito fácil conseguir dinheiro hoje no Brasil. Tem FINEP, tem Venture Capital no Brasil já, tem Angel, tem BNDES, tem apoios setoriais, tem de tudo. É fácil conseguir dinheiro hoje. empreendendo primeiros passos, eu vou meio que dar uma acelerada aqui porque acabou o tempo. Disclaimer, sucesso não é garantido, tá? Risco, um evento ou condição incerta que se ocorrer provocará um efeito positivo ou negativo nos resultados. Empreender é arriscado. Grandes riscos trazem grandes retornos positivos e negativos. A ideia, você começa com uma ideia, tem que ser uma ideia inovadora. Inovar não é inventar. O Google era uma ideia inovadora, mas Search Engine já existia, eles não inventaram. Análise, você vai analisar, vai ver se tem público para aquilo, se tem gente que gosta. Se você gosta, já é um grande indicativo que tem mais pessoas que gostam também, da tua ideia. Planejem, elaborem e tal, mas não fiquem masturbando muito o plano de negócio, não, tá? Tem um monte de gente aí que diz que é para ficar fazendo papéis, documentos, tá? Não perda muito tempo com isso, não. Faça lá uma folha sulfite dizendo o que que é, o que que vai fazer, quanto você vai ganhar, como você vai vender, tá ótimo, tá lindo. Aquilo te guia para o resto da vida, depois. Tá? O Twitter começou com um papel com o desenho da interface gráfica. Foi assim. Encontra um parceiro, um sócio, que entenda e acredite na sua ideia, que vista a camisa e se esforce tanto quanto você, que viva o empreendimento, que tenha qualidades complementares às suas, tá? Empreender sozinho não existe. Comece a desenvolver. É fácil. Tem Python, Jungle, Flask, Web2Py, UI, MOTools, Raker. É barato. App Engine, Cloud, Floss, Coworking, Telecommute, OutSourcing. Trabalhe nas horas vagas. Duas horas por dia fazem 40 a 60 horas no mês. Se você trabalhar final de semana também duas horinhas. É bastante. Seja lindo, faça o mínimo essencial, seja ágil, faça iterações, receba e absorva os feedbacks. Dedique-se o máximo que der, dedique-se um pouco mais. Onde eu errei? Deixar o emprego. Não era necessário. Eu podia continuar trabalhando lá no Instituto Nokia e trabalhando no meu projeto normalmente. Teria dinheiro, salariozinho todo mês e faria o meu projeto acontecer. Eu não previa a tal da crise econômica. Isso me ferrou um pouco. A minha bola de cristal me enganou. Perder tempo com projetos que não deram retorno imediato. Não façam isso daí. Por exemplo, o livro está publicado, está ótimo, mas não vai dar retorno imediato. Vai demorar um pouquinho. É legal, é bacana, mas não é empreendimento para dar retorno imediato. Se é que vai dar algum retorno. Vai dar mais propaganda do que dinheiro. Então, quando você está trabalhando assim, foque no resultado. Primeiro. Dividir o esforço em muitos projetos, falta de foco e não foi muito ruim nem muito ágil. A gente sempre pode ser um pouquinho mais. Condições favoráveis para empreender. Está estudando, está dentro de uma faculdade, você tem infraestrutura, computador, equipamento, amigos, prováveis sócios. Está tudo aqui na faculdade. Ser jovem, sem família para sustentar, em alguns casos, ser solteiro. Não tem nem namorada, tal, porque a namorada vai querer te tomar aquelas quatro horinhas do final de semana que você poderia estar executando o projeto. Eu sou casada, minha mulher está grávida do segundo menino já. Então, eu consigo trabalhar muito pouco. Ter suporte financeiro dos pais ou ter um emprego suave, tipo um meio período, alguma coisa assim, um lugarzinho que você só presta um serviço de vez em quando. Está ok? Não vire um escravo. Fuja da escravidão. Antes que ela te alcance, é uma palestra do nosso amigo Vinícius Teles. Está o endereço aqui, depois eu vou colocar esses slides disponíveis para você. E o papai Oswaldo, Oswaldo Júnior, que é o meu pai, falou assim, só o dono do seu próprio negócio é capaz de construir riqueza. Se você é o funcionário de uma empresa, você está gerando riqueza para o dono, não para você. Tá? Como nós, da Trivus, mudaremos o mundo com nossos projetos que nós estamos...